Bom dia, bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí, ó, do outro lado dessa tela, aqui juntinho com a gente, acompanhando toda a nossa programação. Hoje aqui no programa, gente, nós estamos muito especiais. Nós vamos receber uma atração internacional. Pois é, nós vamos falar sobre o espetáculo Sinatra Forever, que vai acontecer aqui em Maceió no sábado, dia 3. Então já já vocês vão saber muito mais detalhes sobre isso. E também ainda vamos conhecer uma empreendedora que decidiu apostar no artesanato e nos artigos religiosos para conseguir fazer uma renda extra. Já já também vocês vão saber muito mais sobre essa história. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Únique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da Nete Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, que também transmite toda a nossa programação. Muito, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Sempre lembrando que vocês também conseguem, pessoal, nos acompanhar lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. São aí as nossas plataformas digitais, onde a gente está ali presente, onde a gente tem perfil e vocês também podem nos acompanhar. Lá no YouTube você consegue rever todo o nosso conteúdo, quantas vezes você quiser. E no Instagram dá para conferir um pouquinho dos bastidores do que é que rola aqui na TV Mar. Vamos lá conversar o nosso dia de hoje, que está bem especial hoje o programa. Os fãs de Frank Sinatra em Maceió terão uma grande oportunidade de se emocionar ao som das memoráveis canções do ídolo durante a única apresentação do mais célebre intérprete do cantor, que é o Rick Mitchell, na cidade. Pois é, diretamente de Las Vegas, o artista levará o espetáculo Sinatra Forever para o Teatro Gustavo Leite no dia 3 de dezembro, às 20 horas. E ele está aqui junto conosco. Good morning. Good morning. A gente vai precisar da ajuda do Lucas. Lucas Diniz, ele é intérprete e vai aqui auxiliar o meu contato, meu diálogo com o Rick, porque o meu inglês, ele não é excelente. Então se bora, a gente gosta de desafios. Bom dia, Lucas. Obrigada pela sua presença. Tudo certo? Tudo certo. Quero saber primeiro do Rick. Pronúncia do nome, está certo como eu falei? Rick Michael. Rick Michael, ok. Pronto, já consertei a pronúncia. Depois, quando foi que ele chegou aqui em Maceió, se ele está gostando da cidade. Ok, então Rick, quando você chegou em Maceió e o que você acha da cidade? Nós chegamos aqui ontem, e eu amo a cidade. É bonito. Eu queria que fosse solto. Então, eu poderia estar na praia e no ar, mas eu estava esperando, sabe, é uma praia e no ar, é maravilhoso. Mas quando é solto, não mostra a cor, certo? Mas é ok, eu amo. É muito legal, a gente, a comida é ótima. É ótima, amo, amo estar aqui. Então, ele chegou ontem e está adorando a praia e tudo. Queria que o clima tivesse mais sol, né, que hoje está um dia meio nublado. E achou a praia muito bonita, a comida e as pessoas, gostou muito. Ok, ele está fazendo uma turnê aqui pelo Brasil? Sim. Então, você está fazendo uma tour ao Brasil? Sim, nós começamos no Rio de Janeiro, nós fizemos dois shows, e em, o que é o nome? Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Nós vamos, depois de aqui, nós vamos para Recife, Fortaleza e Natal. Começou no Rio de Janeiro, depois Ribeirão Preto e ainda vai para Recife, Natal, Fortaleza. Ah, está percorrendo o Brasil, né? Muito bem. Como é que é para você interpretar um dos grandes artistas que a gente já teve a sorte de ter aqui no mundo? Então, como é que é para você interpretar um dos grandes artistas como o Sinatra? Ah, é só que é muito natural para mim. Minha mãe me apresentou ao Frank Sinatra quando eu era 13, você pode ver. Para ele é bem natural, a mãe dele apresentou a música do Frank Sinatra para ele quando ele tinha 13 anos, bem jovem. E eu tenho cantado como ele desde, bem, desde que eu era 13. Então, ele canta Sinatra desde os 13, desde criança. E já percorreu diversos países, né, também, passando por diversos países com essa turnê. Como é que é essa sensação de poder mostrar para o público um pouco da história desse artista? Então, o que mais surpreende o Rick é que nos países que não falam inglês, as pessoas sabem todas as letras, as pessoas gostam muito de Sinatra. Muito bem! Mesmo sem saber a língua. Outra coisa também que eu queria saber, né, como é que é para ele sempre estar lotando os diversos teatros ao apresentar esse show. Como é que você se sente quando você está lotando as arenas e os teatros? Oh, é ótimo! Eu estou em frente de 500, eu estou em frente de 50 mil, você sabe, eu estou em frente de todo o mundo. Então, é ótimo! Eu amo as pessoas que apreciam o Frank Sinatra. Ele adora, já se apresentou para 500 pessoas, 50 mil pessoas, e assim, ele adora os fãs do Frank Sinatra que vão nos shows. Que legal! No Natal, vai ser uma apresentação com uma orquestra, é isso mesmo? Então, você está apresentando com uma orquestra? Sim, uma banda de 12, uma grande banda que está lá, e eu estou fazendo 22 músicas, uma hora e meia, 22 músicas. Nossa, imagina só! Que sensação, que grande oportunidade que você pode ter, né? Falando um pouquinho sobre esse repertório, são 22 músicas, vai passar pelos grandes clássicos. Então, você vai através dos grandes clássicos? Oh, sim! Come Fly With Me, Lady Is a Tramp, Best Is Yet To Come, My Way, Strangers In The Night, New York, New York, All The Big Hit, My Kind of Town, That's Life, Yeah, All Good, All The Hits, Yeah. Oh, Girl From Ipanema, Antônio Calo Xubim. Eu ia até perguntar sobre essa, porque para o brasileiro, essa música tem um sentimento, né, muito forte, como se ela despertencesse a esse pouco, então também vai ter, Garota de Ipanema? Sim, ela disse que essa música tem um ótimo sentimento para os brasileiros. Oh, absolutamente! Oh, meu Deus, eles vão louco! Eles amam, eles amam, muito bem. Então, Antônio Calo Xubim e Frank Sinatra, eles fizeram um par de álbuns juntos, sim, é ótimo. Vai tocar assim. Falando sobre um pouquinho a semelhança da voz do Rick com a voz do Frank, muitas pessoas comentam sobre isso. Então, as pessoas falam sobre a sua resímblância com a sua voz e a sua voz Sinatra? Sim, sim, eu não vejo como ele. Mas você soa como ele. Eu soa como Frank Sinatra, mas eu não vejo como ele. Mas eu digo que não é uma apresentação de impressão, é uma interpretação. É uma grande diferença. Você sabe a diferença entre as palavras? Eu não tento ser Frank Sinatra, é só natural. É só a forma que eu canto. Eu canto como outras pessoas também, como Neil Diamond, Tony Bennett, Dean Martin. Eu faço muitas vozes, mas Frank Sinatra é o meu favorito. Então, ele disse que ele interpreta vários artistas e não é uma impersonação, assim, é uma interpretação. É meio que um tributo, uma homenagem ao Frank Sinatra. E as pessoas comentam que Evangelia apareceu. Amara, qual é a sua favorita? Qual é a sua favorita? Ai... A Frank Sinatra. É difícil para mim, porque eu gosto muito. Sim? Sim. Mas... Eu não me lembro o nome. Agora eu estou um pouco nervosa. Eu estou falando para ele que eu estou um pouquinho nervosa agora nesse momento por estar entrevistando. Eu estou muito nervosa, por causa de mim? Sim. Por quê? Nós somos pessoas. Você é tão simples. Tão... Humble. Humble. Não, mas... Mas, por fato, quando eu geto juntos antes do show, eu sempre geto a orchestra, a banda, juntas. E eu digo, olha, nós todos trabalhamos muito para tocar trumpet, para tocar saxofone, drums, piano. Eu pego. Mas, nós estamos juntos, e isso é hora de jogar. Isso é divertido. Tente de divertir. É o que é tudo isso, certo? Sim. Eu lembro. Eu lembrei que eu gosto muito de New York, New York, porque o meu sonho é conhecer Nova York. O seu sonho é ir para New York. O seu sonho é... Você nunca foi para New York? Não. Vem comigo, nós vamos juntos. Oh, meu Deus. Eu sou de New York. Você é convidado. É por isso que eu nascido, New York. O seu sonho é lindo. É ótimo. Mas é muito perto, há muitas pessoas. Sim. Ok. Qual a expectativa para o show? Qual são as expectativas para o show? Tenho divertido. People, they laugh, they smile, they sing, they clap, you know, they stand up when I... But, yeah, we just... And my expectations are to sell my merchandise. Entendeu o merchandise? Oh, I'm on TV. Ok. They can't see me, huh? Eles vão trocar a câmera agora. Eles vão poder mostrar. Mostra aqui um pouquinho do estúdio, pessoal. Yeah. There we are. So, anyway, where's the camera? Camera one, camera two? Over here. Ok, so, we have the hat, Sinatra Forever. Um boné, Sinatra Forever. Sinatra. And then a special CD from Las Vegas. CD ao vivo em Las Vegas. And it has, uh... It has Fly Me To The Moon. Uh... Summer Wind. It has a lot of great songs in here. And I sell them after the show for 80 reais each. 80, 80. And then I sign, I take pictures. If you don't want to buy, it's okay. But I also take pictures for people. And they, you know, and sign their ticket or whatever. He also takes a photo and will be photographing. I make sure, I make sure everybody gets a picture or with me or until everybody's gone. And I stay. After the show. After the show. And I take a picture with you. Now? It's taken. Sure. Yeah. You have to wear the hat though. Oh. It's a chafeu. Com certeza. Of course. Rick, thank you so much. Oh, my pleasure. Thank you for having me, Maura. It's a pleasure. Agradecendo a ele pela presença aqui e por vir pessoalmente, né? Você pode prestar. Sábado? Sábado? Sábado. 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 Isso. Dia 3. Vai. É. Sábado, dia 3, vai acontecer lá no Teatro Gustavo Leite, aqui em Massaió. O espetáculo, né? Diretamente de Las Vegas, Sinatra Forever, com o Rick Michael e a orquestra. Vocês vão poder conferir, enfim, se deliciar e aproveitar os grandes sucessos desse grande artista que, com certeza, marcou aí muitas, muitas vidas e muitas histórias. Queria muito agradecer mais uma vez, gentilmente, pela presença dele aqui e por ele ter vindo pessoalmente aqui no programa falar sobre esse assunto. Muito obrigado por sua presença. Meu prazer e, por favor, todo mundo come out. Nós estamos quase vendidos. Então, você vai ter os títulos e rápido. Tá quase esgotado já, hein? Então, quem quiser ir. Um show de simpatia, gente. Entendeu? Falou rápido. Corram logo, então, para garantirem os seus ingressos. Já estão nas últimas, né, aí, entradas. Então, você já deve garantir logo, porque vai esgotar, com certeza. É um grande momento. Eu tenho certeza que vocês também não vão querer perder, né, esse momento. Obrigado. Ah, meu prazer. Oh, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada também, tá, Lucas, por ter vindo e por ter aqui nos ajudado, ajudar a se comunicar. Parabéns, Gil. Parabéns por seu trabalho. Obrigado. Não é um trabalho. O trabalho não funciona. Esse é o trabalho. Trabalhar e não trabalhar. Trabalhar e não trabalhar. Gastei. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Você que tá aqui, Ligadinho, com a gente, não vai sair daí ainda. Tem coisa pra rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta. Volta já já. Ligadinho, com a gente, não vai sair daí. Ligadinho, com a gente, não vai sair daí. E você melhor acreditar em Rio de Janeiro. Se eu posso fazer isso aí, eu vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí, em qualquer lugar. É a parte de você. New York. New York. Good night. God bless.